Galhos e entulhos acumulados na rua Professor Mariano Siqueira, no Jardim América, tem gerado dor de cabeça para os moradores. A Raquel Ibeiro está no local, vai trazer para a gente mais informações. Raquel, esse problema aí obriga os pedestres a andarem na rua e isso é perigoso, né? Boa noite. Exatamente, boa noite para vocês, Anuelo, para todos que assistem nessa noite o Jornal da Clube. E esse tempo seco colabora ainda mais para que essa montanha de galhos aí fique mais preocupante para os moradores, tá? E toda a extensão aqui da rua tem galho, tem bastante galho. A gente vai mostrar agora uma montanha de galhos aqui. Além das árvores secas, tem coqueiro, tem materiais aí que as pessoas descartam, tá? Descartam irregularmente aí no lixo e fica complicada a situação. Logo mais, lá embaixo, ainda na rua Mariano Siqueira, a gente percebe uma grande quantidade de lixo, de entulho. Do lado esquerdo, há uma praça. Está complicado, segundo os moradores também, frequentar essa praça por conta de toda essa situação. Há risco de incêndio, como eu disse, e o que colabora ainda mais para o mosquito da dengue, para os animais peçonhentos, tá? Para toda essa situação. E para conversar um pouco mais com a gente, o Richard, que é morador aqui em frente, Richard, você me disse que já teve dengue, que os moradores já reivindicaram cerca de 17, mais de 17 vezes. Boa noite. Boa noite. É, realmente foi feito pedidos, tá? É, mais de 17 vezes. E realmente, até agora, a prefeitura não veio retirar os galhos, tá? Que foi feito os pedidos, né? Então, isso aí, realmente, já peguei aqui, escorpião, tá? Então, realmente, está complicado. E fora que é o que você falou. Fora também, esses galhos estão tão secos e pode ser pego algum fogo aí, alguma coisa assim. E você disse que há bastante descarte ilegal também, né? Infelizmente, alguns moradores não têm consciência. Não, não tem. Realmente, vem, põe e sai como se fosse nada. Só que isso vai aumentando os galhos, né? Eram poucos e agora, que nem vocês estão filmando aí, a questão é muito grande. E lá, mais para baixo, tem mais galhos ainda. Quando a gente diz até que atrapalha a calçada, realmente, os entulhos já estão tomando a calçada, não é mesmo, Richard? Sim, sim, realmente. Já passaram para lá, para a calçada, né? Então, é perigoso alguém tropeçar, alguma coisa assim, né? Então, a gente... É um transtorno maior, não é mesmo? É um transtorno maior. Muito obrigada, Richard, pela sua participação. Olha, e a coordenadoria de limpeza informou que vai vistoriar primeiro o local para saber a quantidade de galhos de entulhos, Anuelo. Para só, então, fazer o recolhimento aqui de todo esse material. É com você. Obrigado, Raquel. Hoje, aí no Jardim América, junto com o Richard, que reclama com razão aí do acúmulo de galhos e também entulho.